O que eu estava dizendo agora, um pouquinho antes de você entrar no ar, Paulo, é que hoje há uma desconfiança generalizada em relação ao sistema de venda de ingressos online no Brasil. Sim. Eu até citei os casos, inclusive, Paulo, não sei se você chegou a ver, mas, por exemplo, a TV Record fez uma matéria explicando como é que estava funcionando o esquema de desvio de ingressos para o show do Justin Bieber, porque isso é uma coisa que não sou eu e você que estamos falando isso. As emissoras de televisão já estão falando isso e isso está trazendo um descrédito muito grande em relação ao sistema de vendas. Você chegou a ver essa matéria, Paulo? Cara, eu vi, achei lamentável, lamentável mesmo, porque eu sempre fui um cara que cuidei muito desse assunto, tanto que me incomoda muito a pirataria, sempre que tem pirataria de camiseta, eu instruo seguranças, inclusive as pessoas da caça, para mandar todo mundo embora. É uma coisa que me incomoda muito mesmo. Mas tem um negócio que eu acho horroroso, e eu estou nessa luta, inclusive, eu acredito que as leis, tipo assim, todos passamos uma pandemia, né? E todos estamos passando essa pandemia. Claro que existe uma lei que nos protegeu, e que eu agradeço essa lei também, porque senão teria quebrado muitas pessoas, o show business, que foi a de poder remarcar com sim, pedir os ingressos. Isso eu digo para mim que me salvou, porque se eu tivesse que cancelar todos os shows, hoje, possivelmente, eu teria que estar começando zero. E assim, vários outros artistas, o próprio Kiss, que foi remarcado várias vezes, o Metallica foi remarcado três vezes, como você estava começando em Saturno e agora, inclusive, em Porto Alegre. Mas uma coisa que não estou achando certo, é que realmente está vindo uma situação não entendível por parte das chiqueteiras. Não quero englobar a todas, não quero falar a todas, porque sei que tem gente, mas eu mesmo comecei, por exemplo, teve meus shows, gente, que eu cancele o show, e eu já tinha falado, a partir de tal dia, vocês podem ir buscar seus ingressos. Por exemplo, o show do UFO, vou propor um exemplo, tá? Estou por conta do meu caso, tá? Show do UFO, vocês podem ir buscar seus ingressos, tá? O show está cancelado a partir de tal dia. Para mim, para que a chiqueteira me passe o relatório de quantas pessoas realmente foram buscar seus ingressos, e se isso está acontecendo ou não está acontecendo, se voltou uma novela para mim. Estou falando eu mesmo, eu como produtor. Eu, produtor, de que eu disse... Ou seja, você obteve, você teve uma enorme dificuldade de ter uma prestação de contas do que aconteceu. Exatamente. E eu, hoje mesmo, inclusive, estava no avião pedindo para a minha chiqueteira, eu trabalhei apenas com uma, com umas três, quatro, e eu falando, gente, por favor, necessito um relatório, eu quero saber, vocês já entraram em contato com tal e com a pessoa que é sobre esses ingressos, tem que se devolver esses ingressos, expressa isso na relação desses ingressos, de lo que foi. Então, assim, eu acredito que tem duas coisas que não podemos confundir, tá? E isso que seria terrível confundir, porque poderia machucar os próprios negócios do futuro, as próprias bandas que possam vir. Uma coisa, é o que nós vimos na Record, não foi na Globo, que passou essa matéria, eu vi, ficou muito séria, fiquei indignado, indignado, pessimamente indignado. E uma outra coisa, é que, quando se cancela o show, é obrigatório do promotor devolver os ingressos. Mas, eu, por exemplo, que fico sem o dinheiro, eu não recolho o dinheiro. A tiqueteira tem que devolver o dinheiro, porque o dinheiro fica como se fosse um banco. Entendeu? O tiqueteiro fica como se fosse um banco. E nas casas sérias, por exemplo, o Tom Brasil, hoje é Tokyo Marina Hall, por exemplo, funciona dessa maneira. O dinheiro fica aí, e o promotor não pode tocar esse dinheiro. Você vai e tem que tipo, cancela como se tivesse um banco. eu só recebo meu dinheiro 48 horas depois. Depois que o show foi realizado. Depois que o show foi realizado. Tem umas tiqueteras que dão a concessão. Tem algumas que sim, te liberam se você é um promotor que é conhecido, que já leva muitos anos trabalhando, que sim pode te liberar. Perdão? Como é o meu caso? Como é o meu caso? Como é o meu caso? Que pode fazer isso se eu preciso. só que, por exemplo, no show do UFO, eu tinha pego um dinheiro desse, que o tipo de um antecipa, e o dinheiro foi devolvido completamente, 100% para a tiquetera. Então, assim, não existe um porquê de uma tiquetera não devolver o dinheiro. Não existe. Entende? Não tem. Não existe um porquê também ter uma inflação no valor do ingresso, porque tem uma lei no consumidor, para as pessoas não saberem, que uma vez que foi anunciado um show, uma vez foi anunciado um show, eu anuncio um show, tá? E vamos supor, vamos supor que eu decido que a pista como seja cem reais e a pista VIP seja cento e cinquenta, tá? Só que, de repente, o dólar sobe. Eu estou fazendo um artista internacional e o dólar sobe. Em esse momento, eu estou ferrado, porque eu estou fazendo, eu paguei dólares para o artista. Só que a lei do consumidor não me permite eu aumentar o valor, por mais que o dólar tenha subido. Eu tenho que manter o mesmo valor. Entendeu? Eu não tenho como aumentar. Então, o que aconteceu lá, me parece que show de Coldplay foi, né? É, as maiores reclamações, Paulo, elas estão acontecendo com relação aos shows do Coldplay e do Justin Bieber. Justin Bieber. Então, esses assuntos, por exemplo, me parecem um grande absurdo. Um grande absurdo. Assim, não teria um porquê. E eu tenho certeza que o promotor não tem nada a ver com isso. Então, o promotor não tem nada a ver com isso. Não, a impressão que a gente tem, Paulo, e essa matéria, inclusive, que foi feita na TV, deixou isso muito claro, é que há, de uma maneira genera, porque, veja bem, Paulo, cambista sempre teve. Sempre. Vai ter também. No futebol tem, no futebol tem, em todo lugar. Não, sempre teve. só que, de uns, de uns anos para cá, a gente tem notado que o cambista não é mais aquele cara, aquele, o que a gente diz no jargão, aquele peixe pequenininho, que é o cara que compra um determinado volume, ele compra um volume de ingressos e revende esse ingresso com um preço maior. hoje, a gente vê que o cambista, ele está a serviço de praticamente uma empresa acima dele que coordena uma imensa equipe de cambistas para vender ingressos majorados. E a impressão que eu tive com relação a essa matéria que foi que foi veiculada e, obviamente, teve uma repercussão muito grande na própria internet, a impressão que eu tenho é que existe um esquema que está fora da empresa do promotor do show, mas está na no sistema no sistema está nos funcionários. funcionários de bilheteria. Do sistema que vai e termina porque é assim. Seria muito, se vocês me permitem, antes de começarmos com as perguntas e depois seria muito interessante escutar algumas perguntas, seria o seguinte, entender como funciona o sistema do show business, tá? O promotor é diferente do empresário, tá? O promotor ele compra um show ou uma turnê e ele vende esse show pra vocês, pro fã ou pra eu também, se eu quero ir a um show, pensando em quanto que vai custar toda a sua produção. O artista como primeiro, o topo, depois, quanto vai custar a sua produção, aluguel de estádio ou caça de show, quanto ele vai pagar de impostos, quanto vai pagar de meia entrada, todos os tipos, quanto vai gastar de segurança, de limpeza, tudo o que insiste, porque vocês acreditem, termina o show, o promotor, ele tem que deixar tudo limpo, também insiste essa história, tem que deixar tudo limpo e ele termina pagando se você quebra alguma coisa, por exemplo, algum estádio ou uma casa de shows, tá? Uma vez feita essa situação, você tem uma margem de ganho. É como se você, voltando ao sistema banco, você tem um ganho, nunca, nunca, muito raro, que passe dos 25%. Então, quando você compra um artista internacional e o dólar sobe, como aconteceu, por exemplo, eu acredito que deve ter acontecido como quis, o promotor, aliás, meu amigo José Bonino Neto, um dos melhores produtores e promotores que já teve esse país, muito sério, ele compra um artista, possivelmente a dólar a 3,70 e quando termina a turnê, ele já está a 5 reais a turnê. Ele, se ele tinha um 25% de ganho, porque é um show de estádio, é muito 25%, ninguém, no momento de show de estádio você ganha 10, 15%, e principalmente tem esses grandes medalhões, sabe? No caso específico do Coldplay e do Justin Bieber, Paulo, a margem de lucro é 15%, é isso? Entre 15, 10%, porque o artista já sabe que vai ganhar e normalmente ele coloca de algum valor, são valores muito altos, estamos falando de milhões, tá? De milhões. Então, quando ele passa de valor, aí que começa a cair a situação. Então, o promotor, normalmente, ele não tem esse problema. Então, por exemplo, o Metallica está com o show com ingressos esgotados em várias cidades, só que ele já comprou o show em um valor alto e hoje, possivelmente, ele vai empatar mesmo tendo o show sold out, que seria soldado quando você tem casa cheia. Então,